Aura Dourada, o Kaido Dragão em CGI e o Zoro sendo possuído pelo espírito do Oden. Esse foi o episódio 1018 de One Piece, já para começar a semana tranquilo. Para a gente fazer aquele vídeo tranquilo, pouco problemático, com pouca discussão. Com pouca discussão para começar a semana leve. Vamos lá, galera, falar sobre os pontos principais sobre o episódio de One Piece dessa semana. Começando com essa estranha aura dourada que o Zoro mostrou nesse episódio. Que as pessoas já começaram a comparar com o infame frame do Roger também. Entra, calma, calma, também com Haki Dourado. Primeiro, vamos contextualizar tudo isso, galera. De onde saiu toda essa ideia de ter Haki Dourado ou algo do tipo assim? Vamos com calma. Primeiro, quando foi publicado o cartão, a ficha do Oden que faz parte do databook Vibricard, foi também publicado junto disso um frame colorido. Ou seja, uma coloração oficial de quando o Roger dá um golpe no Oden. E a coloração do Haki que é emanado pela espada do Roger tem uma coloração dourada. E aí eu até fiz um vídeo na época dizendo, caraca, confirmado, então existe uma coloração dourada de Haki para combinar também. Até com o próprio nome do Roger, Gold, Roger, né? Goldie Roger, Goldie Roger e tal. Mas já naquela época, eu disse que aquilo nada mais era do que um visual bonito que combinasse com um personagem. Até porque o próprio Luffy já teve colorações de Haki de várias cores. Começando com preto e roxo, depois no Snake Man com preto e vermelho. Ele já aparecendo em capa de volume da Jump, né? Capa de publicação da revista da Jump com uma coloração preta com piche. Então o próprio Luffy já variou de cores para lá e para cá e parece que é só uma bela de uma salada de fruta. Que no fim das contas serve só para a gente ter um visual diferenciado para cada um dos personagens. Só que semanas atrás a gente teve a publicação, finalmente, dos capítulos coloridos oficialmente. Para quem não sabe, a Shueisha publica o mangá de One Piece colorido oficialmente, só de forma digital. Mas esses capítulos, eles englobam o flashback inteiro do Oden. E a gente teve, novamente, a coloração daquele frame do Roger golpeando o Oden. E dessa vez, não tendo uma coloração dourada, mas tendo uma coloração bem tradicional. Eu diria que é uma coloração preta com vermelha. Inclusive, em alguns outros frames desses capítulos, essa coloração se repete. Como, por exemplo, o Roger e o Barba Branca, eles trocando aqueles golpes. O clássico clash entre eles, que divide ali o céu e explode a ilha inteira praticamente. Causa aquele impacto enorme e também possui essa mesma coloração. Os próprios bainhas, quando eles tentam reabrir a cicatriz do Kaido, também possuem essa mesma coloração. Então, meio que está ali se tornando meio que um padrão, esse tipo de cor. Então, galera, se antes que a gente tinha o infame frame do Roger usando o seu hack dourado, já provavelmente não significaria nada agora, com a confirmação de que não existe, pelo menos até, segundo a ordem, essa história de hack dourado, pelo menos com o exemplo do Roger. Fica mais difícil e fica ainda mais insignificante essa parte da discussão. Então, vamos partir para o próximo ponto, que é, de fato, a cena da luta e a cena do corte. E a polêmica é que foi o mérito desse golpe, se foi para o Oden ou se foi para o Zoro. Melhor, se foi para a espada do Oden ou se foi para o Zoro. Vamos colocar aqui as duas coisas na balança. Então, a gente viu, nesse episódio, o Zoro indo para cima do Kaido, ele emanando uma aura. Galera, uma aura que assumiu uma forma de dragão e que, nesse episódio, quase que ficou no mesmo tamanho que o corpo de dragão do Kaido original, né? Então, ficou mais ou menos ali uma luta de dragão contra dragão, que ficou muito legal esse visual. E outra coisa também é o próprio efeito na prática, que é um tornado contra outro tornado. O Kaido, ele fez os seus tornados e depois o Zoro, ele tentando cancelar esse tornado, ele falou, vou tentar ali também fazer o meu tornado para, enfim, devolver o golpe. E ficou muito legal quando a gente tem esse paralelo, esse match de conceitos e de técnicas sendo aplicadas um contra o outro. Fica um negócio lindo de ver e nisso não foi diferente. Só que quando a gente vê o Zoro, ele prestes a usar o seu golpe, o Kaido, ele se pergunta, é aquela espada que emana esse haki? Estranho? E depois dele receber o golpe, ele lança outra frase, dizendo, Hum, entendi. Aquela deve ser a espada do Oden. E somado a isso, essas frases que já tinham sido ditas no capítulo referente a esse episódio, no mangá, no caso, que foi o capítulo 1003 do mangá de One Piece, somado a isso, esse episódio, ele também fez questão de deixar ainda mais na cara ali com o Kaido enxergando o próprio Oden na imagem do Zoro. E novamente, a mesma discussão de quando esse capítulo foi lançado, agora essa discussão se repete e se ressuscita agora com esse episódio do anime. O mérito foi de quem? Do Zoro? Ou se foi da espada do Oden? Porque a galera já ficou... A galera já ficou como? Não, mas por que tem que ver já... Mas veja bem, tem que ver o contexto. É que o que acontece é que o Kaido, ele achou que era o haki do Oden, porque a espada era dele, mas na verdade era o haki do próprio Zoro. Tem que entender que a espada, ele emana a mesma aura independente do usuário, né? Então o Kaido, ele só se confundiu e o mérito é total do Zoro. Tem que ver... Vamos lá, galera. Eu sei que eu já estou querendo provocar, mas não é bem assim. Eu vou ser mais frio do que parece. Primeiro, um comentário que eu vi que foi muito interessante aqui para a gente começar a ilustrar o que acontece com a espada do Oden. O que aconteceu com a espada do Oden se assemelha, se assemelha ao conceito em Hunter x Hunter de NEM pós-morte. O NEM, para quem não sabe que é a energia que é usada para gerar as técnicas, enfim, dentro do universo de Hunter x Hunter, basicamente o NEM pós-morte se refere a quando a morte de um usuário não necessariamente resulta no cancelamento de uma habilidade, muitas vezes podendo ativar até mesmo uma habilidade ainda mais poderosa. Ou seja, quando um personagem, um usuário de NEM morre, se ele tiver meio que programado uma técnica para ser executada depois da sua morte, ela ainda se mantém ativa, mesmo com a morte do usuário. Só para a gente começar a ilustrar aqui o que está acontecendo com a espada do Oden. E agora, voltando, aqui é o exemplo de One Piece, é o caso de One Piece. A espada do Oden, a gente precisa lembrar do processo de enegrecimento da espada, que acontece através das incessantes batalhas daquela pessoa usando aquela mesma espada, mas também por conta do consumo de haki. Pelo menos é isso que os estudos, a prática, mostra para a gente. A gente viu o caso da Ema, como quando o Zoro tentou segurar a espada, ela sugou uma energia de haki muito grande do braço dele, a ponto de deixar o braço dele completamente haquítico. E é isso, a gente começou a entender como se dá esse processo de enegrecimento, que é através do haki do armamento. Quanto mais você fornecer haki do armamento para aquela espada, conforme o tempo vai passando, ela depois de incessantes batalhas, conforme você vai usando na prática, aquele haki, com o tempo, ela vai finalmente completar o processo de enegrecimento. Nada mais era o processo de enegrecimento de uma espada, nada mais era do que o acúmulo de haki do armamento sendo colocado naquela espada, até um ponto em que o haki, ele meio que se emprega, ele fica encardido na espada e nunca mais sai. E por conta disso, consequentemente, ela também sobe de nível, é dito que ela também sobe de grau, considerando os graus de espada que a gente conhece, as espadas de grau, as espadas de ótimo grau, e as espadas de grau supremo. E galera, por mais que o Kaido tenha colocado muita ênfase na espada, a própria Big Mom também tenha colocado muita ênfase naquela espada, essa não é uma espada qualquer, e realmente nunca foi, realmente não era uma espada qualquer. E no caso do Kaido, ainda mais relembrando todo o trauma que ele passou ali com o Oden, por ter cortado o corpo dele com uma daquelas espadas, no caso com aquela espada e somada a outra espada que ele tinha também, por mais que o olhar tenha sido muito direcionado à espada, é óbvio que o Zoro também tem o mérito por conseguir segurar aquela espada, assim como a gente viu da primeira vez que ele tentou segurar, se ele não tivesse condições, se ele não tivesse energia, haki o suficiente para conseguir segurar aquela espada, ele seria muito provavelmente sugado até a morte. É isso que aconteceria. Então ele tem o mérito. E se a gente entender a espada do Oden como se ela fosse um carro, olha só que louca a comparação aqui. Porque se a gente imaginar a espada como um carro, apesar da espada ela já ter o haki armazenado, ela já ter vindo com o haki armazenado, ou se fosse um carro, já ter vindo com o tanque meio cheio, ela ainda exige que quem a segure também tenha dinheiro para colocar mais gasolina ou mais haki do armamento. Porque se fosse um carro, imagina se você ganha um carro muito bom, com um tanque meio cheio para você conseguir sair da concessionária, meu amigo, a conta não vai parar por aí. Você ainda precisa ter condições de colocar mais dinheiro, colocar mais gasolina para conseguir manter aquele carro, manter aquela espada. Uma alegoria interessante, né? Óbvio que existem mais nuances nisso, como por exemplo, durante o final da luta do Zoro em Wano, quando ele começa a duvidar da sua capacidade, a espada começa a sair do controle. Isso porque o haki, a definição do haki é o ato de não duvidar, descrito explicitamente nessas palavras pelo Ray Lee para o Luffy. E naquele momento, o Zoro, ele duvidou da sua capacidade e a espada saiu do controle como se fosse um animal, não conseguindo ser domado. O Zoro, ele precisava ter confiança em si mesmo para assim ele conseguir domar aquela espada. E assim conseguir usar o haki, enfim, né? Conseguir executar as técnicas na prática. Depois a gente vê a consequência do corte no corpo do Kaido. Aquele frame ficou muito bem detalhado, com o sangue ali das escamas dele tendo sido cortadas. E inclusive, esse episódio explorou do dragão em CGI. Algumas considerações aqui sobre o Kaido ter sido animado em CGI em algumas partes desse episódio. O primeiro ponto é que realmente soa distoante da maior parte do episódio, quando em alguns frames em específico, ele aparece em CGI. Porque causa um choque, um estranhamento, quando a gente tem esse vai e vem de animação, onde ele explicitamente fica em CGI de repente e daqui a pouco ele volta para uma animação 2D. Mas eu acho que fora as expressões faciais do Kaido na forma de dragão, que o CGI sempre peca. Desconsiderando isso, quando a gente vê o corpo do dragão ali, a dimensão do corpo do Kaido ali, girando através dos céus ali, girando aquele efeito de ventania, de furacão, no fim das contas, ficou uma animação interessante, né? É só não focar no rosto, fazer uma animação um pouco mais de longe do Kaido em CGI que dá para disfarçar bem, quando eles precisarem usar. E por último, nesse episódio, vale aqui a consideração, novamente, da silhueta, da forma híbrida do Kaido. A grande expectativa, e algo que o Oda passou a transformar em algo importante, né? Porque as formas híbridas das Oans, elas nunca foram algo, nossa, muito importante. Os personagens se transformavam lá, e estava tranquilo. Mas agora, o Oda faz questão de fazer um mistério também em torno disso, né? Qual vai ser a forma híbrida de tal personagem? E o Kaido era o principal candidato a isso, né? Até a gente criar essa expectativa de como vai ser, de como seria a forma híbrida do personagem. Enfim, galera, eu espero que eu tenha ajudado, tenha contribuído, na discussão principal desse vídeo, que o primeiro ponto foi sobre a aura dourada, mas principalmente sobre essa questão, essa divisão de mérito entre a espada do Oden e também o mérito do Zoro em conseguir segurar essa espada. Como eu falei, tem todo um contexto ali onde o Kaido, ele sofreu um trauma e tal, e é colocado uma visão, um olhar muito grande em relação à espada, mas que, óbvio, nas entrelinhas também existe um mérito para o Zoro. E a divisão desse mérito, eu acho que eu expliquei muito bem aqui com a alegoria do carro e da gasolina. Eu me orgulho muito, eu me orgulho muito, particularmente. E se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, galera, toda semana tem vídeo comentando o universo de One Piece, então se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a gente está entrando na reta final para bater a meta de 600 mil inscritos. estamos em 583 mil inscritos, galera. Com a sua ajuda, a gente vai chegar lá. Beleza? Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho